Uau? Que foi? Seu zíper tá aberto. Piroca boa, piroca de tacar. Porra! Caralho, irmão! Pô, tu é presença, irmão. Pô, que pica maneira que tu tem, cara. Yep, experimenta o Bria aí. Ele tem gosto de pinto. Ó, eu já disse que eu não sou gay. É mentira, eu sou bem mágico. Mãe, você não vai falar nada? Vamos parar de provocar o irmãozinho homossexual de vocês? Você, Marujo. Cotton, senhor. Senhor Cotton, tenha coragem e determinação para seguir ordens e manter-se firme frente ao perigo e à morte quase certa. Senhor Cotton, responda, homem. Ele é fúr do senhor. Lugueliana, se você... E aí, delícia. Oh, me chama de que desapelão. Se for um erro, pelo menos aprendeu algo. E neste caso, não é mais. Temos que ir pra cá, Tigat. No céu tem pão e morreu. Que isso, mocinho? Nada. Acho bom não ser o meu celular. Procurei pela casa toda. Me dá aqui. Só mais um jogo. Me dá o celular. Antes que eu jogue você. Meu fúr, não passa nem um acolê pra me dentro, meu parceiro. Deficiente, Paulo. Deficiente, Paulo. Venho. Ele tá no meu lugar, mas nunca mais. Ei. Ei, Sarah. Quer casar comigo? Não. Morreu, hein? Eu podia quebrar o seu pescoço se quisesse. Aqui mesmo. Prontinho. Muito obrigado. Eu trago de volta amanhã, prometo. Até breve, crianças. Tchau. Tchau, Daniel. Que homem simpático. Então tá na mão ou não tá? Tá na mão. Eu quero ver as mãos. Agora podem chupar o dedo, porque pode ser que isso demore. Vai, 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 vai. Sinto com o senhor. Sabe que nós fica como aqui palmeando geral, certo? Tranquilidade pro morador, como os canes entraram. Tranquilidade, palmeado, pô. A bala comeu, mas como? Pô, pegaram o menor lá na parte de cima ali, manha. Comeram o cu do menor, manha. Quando ele vai, ele vai, vai, vai. Eu tenho 95 anos de edição. Ah, média. Pessoal caiba, galera, salta. Aí vocês vem do encargo ao bairro mais torno em dia. Tem uns lugares da minha voz da cantina no café. A없as", queres mar grandma ficar circulando. Vem o cara de uma verosta essa música. Pois é Você matou ele Foi você Nós somos Venom Minha nossa, nossa moça Eu gosto de abraços Você deixou isso no banheiro, Jake Falei pra jogar fora É o carro do ovo passando aqui na sua rua É o carro da rua passando no seu ovo Peraí Apega essa peça aí, viu? Uhum Essa menina é muito talentosa, cara Luan, preciso falar com você Ô, Tainá, tô terminando aqui Mais uns 15 e a gente se fala, tá bom? Tá bom, então Cara, ela tá tomando a sua Fica pra trás, pra trás Esses caras tão chapados Tem certeza que é uma boa ideia? Relaxa, esses nós não vão sair daí O Cadiva Isso O maluco a cordová Sai fora Que viagem é essa, velho? Que porra é? Meu irmão, inúteis Ninguém me diz não além de você Só você Mas agora acabou Tá, você não pode dizer que acabou Depois que eu fiz minha parte Você disse que ia me mostrar a porta Eu te mostrei a porta Ah, é? Eu acho que eu me lembraria disso Eu só lembro de você ter me levado Até a gruta Onde aconteceu Descoronamento gigante E eu quase morri Ah, tá Mãe, mãe, não me deixem Por que que tá preto, caralho? Eu disse que não tinha nada aqui E não tem Não pra vocês Tem zumbis aqui Existem zumbis E existem zumbis Mas foi a história Ah, é? Então seu pai aqui é um otário E daí, eu não conheço ele É, nem eu Vocês não deviam usar esses batões Por que não? Porque eles testam esses produtos em animais Aí, mano Eu fico boiola com essa camiseta? Não E assim? Não Dá comida pro gato Tá bom Eu te amo Também te amo Não esquece o gato Ótimo trabalho Salão de beleza roubado num bairro super chique Adivinha o que levaram? Não foi esse casaco Apaga esse boneco de posto Ai, dentro do mamãe Quero dar meu bug night A gente não pode sair por aí fazendo essas besteiras A gente tem aula amanhã A gente devia tentar ser discreto Quer ficar comigo? Hã? Quer namorar comigo? Oi, coelho Obrigada pelo alimento Você me dá uma parada que você tem Eu já tô pensando nisso tem um tempão O que é? Teu marido não vai gostar Eu tenho herpes Eu quero um outro massagem Eu vou entrar na fábrica e dominar o suspeito Olha pra frente Você vai pra onde? Eu vou dar Pra quem? Para as pessoas que merecem Senhor, não use o celular E hoje eu vou lá no dia das mães sim E no dia dos pais eu vou também Porque é eles que são meus pais Eu vou pegar uma Ah, peraí Isso aí não vem com a gente não Ela controla ratos Eu entendi Mas é um super poder nojento Esse é o Sebastian Não, não é o Sebastian? É o poder da Lector Pirose, mané Tá no teu sangue Fala aí galera Tô aqui no final do vídeo Só pra divulgar o meu contato comercial Lá você pode divulgar seu canal Curso, aplicativos Eu não tenho contato pra negociarmos É só isso Valeu Tchauzinho Tchauzinho